E o nosso voo de hoje é para mostrar a praia do Porto da Barra e também vamos conhecer o Forte de Santa Maria, o Forte de São Diogo, o Farol da Barra, a Baía de Todos os Santos e essa arquitetura aqui no bairro da Barra, na cidade de Salvador. A propósito, o nome desse canal é VDS. E por aqui, além de mostrar praias lindas como essas, falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas e um rebanho de coisas. E se eu fosse você, eu me inscrevia nessa comunidade para acompanhar tudo o que se passa por aqui. E quem está narrando todas essas aventuras sou eu mesmo. Meu nome é Joa Sousa. Muito prazer, eu sou fotógrafo e produzo fotografias e vídeos para serem disponibilizados à venda através de agências de estoques. São imagens como essas e muitas outras. E não é por nada não, viu? Mas hoje estamos em uma das melhores praias do mundo e essa afirmação não é minha. E quem disse isso foi editor do caderno de viagens do jornal britânico The Guardian. E ele está corretíssimo nessa afirmação. E pela quantidade de gente que vem a esse local, a confirmação é que o lugar é perfeito. Aqui parece uma imensa piscina de águas salgadas. Essa é a praia do Porto da Barra aqui na cidade de Salvador. Ela fica praticamente na boca de entrada da Baía de Todos os Santos. E é uma pena que hoje o dia está meio nublado. Mas esse mar sem ondas é excelente para nadar e mergulhar. E ela não é bonita só por natureza não. A temperatura da água é uma delícia. E o pôr do sol daqui é coisa do outro mundo. E junte tudo isso a uma cerveja gelada, acarajé feito na hora. Pense numa galera gente boa. E aqui vem gente de todas as partes do mundo para desfrutar desse espaço. A Praia do Porto da Barra é o local de chegada da travessia Mar Grande de Salvador. É uma competição esportiva de natação em águas abertas e é realizada desde 1955. Mar Grande fica do outro lado da ilha de Veracruz. São aproximadamente 12 quilômetros de exceção da mais tradicional e antiga prova de natação da Bahia. E aqui também tem várias práticas esportivas, como futebol, canoagem, mergulho, stand-up, pêndulo. Que é esse esporte onde a pessoa fica rimando em uma prancha gigante e um rebanho de coisa que esse local propicia. E se você é de Salvador e ainda não veio a essa praia, agora velho, você deu mole, viu? E se você não é daqui, lamento informar, mas vai ter que conhecer essa praia. Pra quem é de Salvador, comente uma experiência que você já teve no seu local. E pra quem é de outra cidade, comente a de qual cidade e se já conhece o Porto da Barra. E esse monumento é o marco de fundação da cidade de Salvador. Aqui indica o local do desembarque do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Ele foi nomeado para esse cargo em 1549, recebendo regimento para fundar, povoar e fortificar a cidade de Salvador, na capital real da Bahia. E aqui tem uma pintura de azulejos contextualizando esse feito. Esse aqui é o Forte de São Diogo, cuja construção é do século XVII. Formado por essa muralha, tinha o objetivo de impedir o desembarque de qualquer inimigo aqui na cidade de Salvador. E esse forte atualmente encontra-se sobre a guarda do Exército Brasileiro. E esse aqui é o Forte de Santa Maria, construído em 1614. O local atualmente abriga o espaço PRVG de fotografia. E exibe imagens produzidas por fotógrafos baianos e com destaque para o trabalho do PRVG. E mais uma vez eu indico que vale a pena conhecer o pôr do sol desse local. E esse aqui é o Forte de Santo Antônio da Barra. Só que todo mundo conhece como Farol da Barra. Sua construção é de 1696. Mas antes existia no local um Forte erguido durante o governo de Manuel Teles Barreto. E isso por volta de 1583. A estrutura tem o formato de um polígono octagonal regular e com farol para sinalização das embarcações. Atualmente no Forte funciona um museu náutico da Bahia e é administrado pela Marinha do Brasil. E reúne utensílios domésticos, moedas, selos, botijas e materiais bélicos que foram submersos por volta de 300 anos nas águas da Bahia de Todos os Santos. E esse Forte, juntamente com o Forte de São Diogo e o de Santa Maria, com os quais se cruzavam fogo na defesa de invasores da nossa cidade. E o bairro da Barra é um dos mais importantes aqui da nossa cidade. E aqui no Farol da Barra, de onde começa um dos circuitos do nosso carnaval. É o Circuito Dodô, de onde os trios elétricos partem em direção ao bairro de Ondina. Por falar nisso, o que você acha do nosso carnaval? Comente aí! Se você mora em outra cidade, também comenta se já curtiu o nosso carnaval aqui, viu? Saiba que eu leio e respondo a todos os comentários. Essa galera do YouTube é demais! Pode comentar que eu adoro ver! Capricha nos comentários! E sapeca o like no vídeo! Essa aqui é a Avenida 7 de Setembro. Muita gente acha que essa avenida passa somente no centro de Salvador. Se você não sabe, essa avenida tem início aqui no Farol da Barra, passa por aqui, sobe a Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, passa pelo centro e vai até a Praça Castro Alves. A Avenida 7 foi inaugurada em 1916 pelo governador Joaquim José Seabra e foi idealizada como parte do Plano de Reforma Urbana de Salvador, iniciada em 1912. E para quem não conhece, essa é a Bahia de Todos os Santos, a maior Bahia do Brasil e segunda maior do mundo. São 1.233 quilômetros quadrados dessa lindeza aí. Ela recebeu o nome em 1501 durante uma expedição comandada por Américo Vespúcio e era dia 1º de novembro, dia de todos os santos. E vocês sabem que esses portugueses costumam dar nome a todos os locais de acordo com o Santo do Dia. E para sua informação, a maior Bahia do mundo é a Bahia de Bengala, localizada na parte nordeste do Oceano Índico. Eita, coisa linda essa praia, viu? Vontade mesmo é de dar um mergulho nessas águas mornas. E comente aí o que você está achando dos nossos voos. E sapeca o like com força para o YouTube recomendar nosso trabalho para outras pessoas. Se você quiser falar comigo, tá aí meu Instagram, me segue e curte as minhas fotos. Se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou. E se tiver precisando de um fotógrafo, olha eu aqui. Esse lado de cá tem uma pequena faixa de areia e bastante pedra. Mas é bonita de todo jeito essa região. A mãe natureza caprichou foi com força nesse local. E diz aí se não é verdade. É linda ou não é essa região? Comenta! Sei que é chato ficar pedindo dinheiro para fazer meu trabalho. Mas acredito que esse conteúdo aproxima as pessoas que gostam da nossa cidade. E para dar continuidade a esse trabalho, sempre peço a ajuda de vocês que assistam nossos vídeos e também consideram esse espaço importante. E sua ajuda pode ser por meio de Pix, tá aí a chave. E você pode contribuir com qualquer valor que queira. Toda contribuição é super bem-vinda. Dessa forma posso usar para deslocamento na produção de outros vídeos. E você também pode fazer um valeu demais. Já fica o meu muito obrigado para quem ajudou. Essa região da cidade de Salvador reúne uma das mais belas praias do mundo. Muita história pelas suas fortificações. Gente boa de verdade. Cerveja gelada que eu gosto muito. A carajé. Área de lazer e prática de esporte. E um pôr-do-sol lindíssimo. E por isso merece um registro aqui no canal. Mas como vocês sabem, tudo que é bom dura pouco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de sapecar o like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve. E também ative o sininho para ser notificado quando tiver novos vídeos. Mas está feito o nosso registro. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, e Ele há de querer, a gente se vê no próximo vídeo.